O que é isso? E também, pessoal, se nós vamos no nosso Instagram, se você não gostar, arroba-se de família Rosso. Segue o nosso Instagram também. Já comenta lá porque lá vai ser mais fácil eu conseguir conversar com você. Entendeu? Então, bora pro vídeo. Olha só. Então, vamos entrar aqui na propriedade. Essa é a porteira. Então, vamos lá. Olha só. Tudo isso aí que você está ligado. Essa é a porteira. Só, olha só. E aí, isso. E aí? E aí, isso aí. E aí, isso aí.